ó como é que ele chega lá ó um pão, pão com pão, pão com pão, sabe quem é pão com pão? quem falava isso? não bati de novo, pão com pão bocadas 09, Rogério de 09, e aí faltou eu aqui né, o meu não chega nunca, tô na B e a rapaziadinha aqui como é que fica? rapaziada é o seguinte mano, o Rogério tava me pedindo miliano já uma linha pra enrolar e eu tô com essa daqui que sobrou rapaziada, eu tenho que pegar mais lá na fábrica lá vou lá na fábrica de linha lá e vou pegar pra você ela não tá tua pede ó, fábrica de linha mas meu eu tô sim, mano, você tem que entender aí agora tá a amostra ah não, o cara bota um efeito mó azulado sem efeito? tá sem efeito, ó qualidade do iPhone agora tá zoado Paris, normal rapaziada é o seguinte então ó, Rogério, essa linha que você tem, você vai fazer o que? essa linha que você vai ter aí eu vou doar vou doar pra quem? eu, eu, eu tô sem linha, eu eu tô sem linha, eu eu tô sem linha quer ver sua lata? eu falei pra você que quebrou mas eu tenho que pegar uma lata pra você, não tem lata aqui ah, aquela lata tá quebrada quebrada que lata da moçomaromba? lata, se devolveu ou não devolveu? lata que lata da moçomaromba? oxi, Jão, agora tem lata da moçomaromba latadinha é que a senhora tá na moçomaromba? ah, ficou lá, ficou lá deixei no porta-mala do carro, depois eu deixei lá na verdade, a gente tá falando que é uma lata daquela que a gente foi lá e tinha pegado aí tinha que ficar no porta-mala, mas eu devolvi então tira essa linha daí pra você enrolar, meu mano rapaziada, no vídeo de hoje aqui, ó como é que vai enrolar o restinho da linha que tá sobrando aqui adquirir, você já vai enrolar por cima também? o Jô também vai enrolar 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 olha o Jô também vai enrolar olha o Jô também vai enrolar olha o Caicaras aí, ó tá suave, meu mano? e esse peixão aí, quanto foi um peixão desse aí? 1,50 isso pode enrolar, meu mano 1,50? sério, deixa eu ver já 1,50 é caro, Jô na minha época era 25 centavos, Bion 1,50, Jô 1,50 você comprava uma raia, Caíca você é louco, mano mas você é louco, 1,50 tem como não, Jô né, rapaziada, já começou a enrolação enrola, 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 enrola enrola do João olha lá, olha lá, embolando embolando, jogando fora ali aí, ó tá vendo? não tem ninguém que mata isso daqui, rapaziada isso daqui é descuidado aqui mal acostumado aqui, ó isso daqui é o que? não tem nada pra enrolar aqui? pega a madeirinha, enrola no bagulhinho dá pra alguém deixa fazer a rabiola enrola você na madeira olha lá, tá vendo? olha aí, papo reto esse daqui esse daqui dá pra virar uma clipada vou logo postar no Instagram isso daqui você que tá MC, MC Rogério aí? só porque você tá MCzinho aí? não tem MC ninguém não, entendeu? a cara da louco aí, ó enrolando toda a salinha aí, ó cadê Rogério? aqui já dá pra você já, não é não? tá bom ainda não, João? tá bom ainda não? o Rogério enrolar o resto? não tem nada aqui então não, a branca eu vou passar serol nela o serolzinho do Thiaguinho ali, ó João, tem linha pra puxa aí, ó rapaziada, o serolzinho do Thiaguinho que eu ganhei, ó dá um liguinho esse aqui é o puro vai logo passar essa daqui, ó papo reto, rapaziada então, ó vai deixando um likezão pra dar uma moral se inscreve que a gente tá arrumando os dois milhões ativa as notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo certo? comentário também que é super importante que vai ajudar bastante vambora aí, ó Rogério, o Mandrake 100% original que perdeu um dos grandes meu ontem cadê a rabia? cadê a rabia? não pegou não? é, meu cadê a rabia? aquela rabia tava dando sorte, João cadê a rabia? cadê a rabia, Matheus? ele já perdeu você perdeu? tá bom, cortei mas você não deu ver pro outro, não? cortou os caras pegam nossos pepinos devolvem, viu? o rabia é muito louco nós tava dando o maior sorte com ela, ó enrola, enrola vou tirar então, você enrola a branca também, um pouco da branca vamos tirar vamos tirar a tamizinha olha lá perdeu a linha enrola, enrola, enrola enrola, enrola enrola, enrola enrola tem que esticar a linha, Hugo tem que esticar a linha sim, sim aí, encolhe a bola de novo aí, ó cadê a branca? que eu deixei a onda vai, joga aí pegar a branca pra eles dar uma enroladinha aqui faz um nó decente aí, quem não sabe nem fazer um nó, Rogério papo reto esse Matheus é engraçado engraçado não diz ele que já pegou mestre mentira eu não acredito não manda o seu ID lá no Instagram lá que eu vou ver tá, eu mando ele pra jogar na entrada do carro pra ficar correndo Matheus, você é bom jogar, Matheus? cara, eu calmo quantas quilbo partida você faz? quantas quilbo partida você faz? quantos você mata pro partida no Free Fire? agente 2, agente 5, agente 5 agente 12 então dá pra... 12? tá, não tem mentira ah, não tem que casar, pôs tava o Rogério foi ele e o irmão dele o irmão dele matou mais que ele pode perguntar ele tava morrendo toda hora era Xijun era Xijun era Xijun 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 pode perguntar pro meu irmão eu eu no Xijun X5 como eu te dando pode só pode perguntar lá pro meu irmão tá bom você é bom ô Bia fala uma coisa o Dodino era ruim jogando Xijun só morria só sobrava eu mentira mentira esse cara é engraçado rapaziada ó quem quiser jogar Free Fire comigo dá um salve lá no Instagram pezoca and the line tem que seguir lá hein rapaziada manda uma mensagem mas tem que ser bom pra ajudar a apoiar meu mestre seu Dima 3 você é muito ruim vambora Rogério enrola essa linha logo aí tá dormindo aqui caramba três anos pra enrolar uma linha mentira três segundos pra enrolar vai nove oito sete seis cinco quatro três dois um já era não é não é não é eu vou mandar buscar os brasileiros tá você nem tem que carregar a linha Rogério papo reto quebrei 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 vai 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 mais 30 segundos vai dez nove oito sete seis cinco quatro três dois um quebrei enrolou linha papo poxa trinta segundos aí de linha é fazer uma violinha de gel não deixa aqui na garagem né fazer a dó deixa o likezão se inscreve no canal ativa as notificações passem vento por aqui vamos ver se a gente grava alguns shorts fechou quando o vento chegar a gente vai gravar um zelo pra vocês vou ficando por aqui até o próximo vídeo forte abraço tudo que ficou tudo que ficou